O Baldur's Gate 3 está cada vez impressionando mais a gente, cada vez mais o jogo está crescendo E hoje eu quero falar algumas novidades sobre ele, sobre os fatores replays, a quantidade de finais, horas, etc. sobre o jogo A gente está chegando bem pertinho do lançamento de Baldur's Gate 3, então eu estou querendo fazer uma cobertura completa até o lançamento E depois do lançamento também, porque eu vou jogar isso aqui igual um louco, né? Mas vamos falar aí de coisas sobre, algumas novidades sobre Baldur's Gate 3 que são bem legais E será que vamos ter o jogo furando a bolha estilo foi com Elder Ring? Vou comentar isso também, então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E lembrando se você quiser participar aí para concorrer a um Playstation 5, né? Acessa o meu link na descrição ou acessa o meu link no comentário fixado E vambora para o vídeo Bem, primeiro vamos falar da furagem de bolha desse jogo, né? O jogo já entrou entre top vendidos da Steam essa semana, antes mesmo dele sair Ele ficou ali no topo de vendas, tá? Isso é muito bacana, é muito expressivo, né? Para um jogo que não tem um marketing tão absurdo, nem nada do tipo, né? A Larian é uma empresa que, embora ela já tenha bons jogos no seu currículo Não é um estúdio absurdamente gigante, nem nada do tipo E é muito legal ver isso acontecer Entretanto, o marketing da Larian foi bom, né? Aquela cena com o urso lá, meio que saiu ali, né? Da bolha da gente que estava vendo, acompanhando coisas de Baldur's Gate E começou a atingir outros públicos também que acabaram conhecendo o jogo Cara, eu vi muita gente falar que a galera comprou o jogo por causa do urso Não foi exatamente assim Muita gente viu essa cena do urso, muita gente comentando E foi atrás do que é Baldur's Gate E se interessou pelo jogo em testar o jogo, né? Não apenas por causa daquilo ali que está no jogo Então, isso ajudou de uma forma de marketing para o jogo positiva Nessa liberdade que o jogo dá E isso aí ajudou a acabar o jogo a furar na bolha Eu acho que ele não deve, talvez, furar no nível de Elder Ring Tá? Porque o Elder Ring ainda, querendo ou não Ele é um pouco mais... Eu não sei se eu posso falar acessível Mas ele é um pouco mais, assim... Aberto, de certa forma Para os jogadores quererem jogar Eu acredito ainda que o que segura muito aí O Baldur's Gate não furar mais a bolha que o Elder Ring É o combate tático e o combate por turnos Arrisco a dizer Posso estar errado, tá? E o jogo pode realmente furar a bolha Mas é um pouquinho da visão que eu tenho aqui Inclusive, a gente vai fazer um vídeo aqui mostrando E desmistificando algumas coisas do combate Que eu sei que tem muita gente na dúvida Se pega o jogo ou não por causa do combate por turnos E eu vou fazer um videozinho mostrando bem ali o combate para vocês Não decidirem se vocês acham que devem dar uma chance ou não Eu vi muita gente falar que não gosta de combate de turnos Deu uma chance para o Baldur's Gate e curtiu bastante, tá? Mas enfim Eu acho que o jogo pode sim furar a bolha Aí Talvez não no nível do Elder Ring Mas eu acho que ele, na verdade Ele já está meio que furando, na minha opinião Então eu acho que daí é só para melhor O lançamento for bom, tudo direitinho O jogo tem tudo para ser um baita de um sucesso E continuar subindo aí na escala De pessoas gostando dele E aceitando este jogo aí Que começou muito nichado E está se expandindo Isso é bem legal de ver É um estúdio que faz o jogo muito com carinho Eu prezo muito por isso Eu prezo por muito carinho os jogos Vocês veem que eu trago muitos detalhes de jogos aqui Detalhezinhos que você não viu Porque eu adoro jogos com detalhezinhos minuciosos E Baldur's Gate é aquele jogo Atento a detalhes minuciosos A opçõezinhas que mudam Coisas às vezes mínimas Mas é tanto carinho E eu gosto muito disso É algo que eu estou prezando demais Ultimamente nos jogos E... Por isso que eu estou muito animado com Baldur's Gate Que eu consigo ver um carinho Pelo menos ali no Early Access Que eu joguei De mais de 50 horas Eu consigo ver um carinho por parte da empresa, né? Enfim Vamos falar de um fator replay desse jogo Porque Eu já acho que já comentei aqui Mas o fator replay desse jogo é absurdo E nós tivemos mais ou menos alguns números Sobre a questão desse fator replay Né? Eu já falei que a gente tem 170 e poucas horas De diálogos, cutscenes no jogo Por exemplo É óbvio que você não vai ver tudo isso Numa gameplay Isso está atrelado a justamente O fator replay do jogo Que às vezes você pode rejogar o game E ver coisas diferentes Escolher coisas diferentes E somando tudo isso É muito conteúdo, né? São mais de 100 horas de conteúdo Apenas disso Diálogos, cutscenes, etc Mas também como a questão dos finais do jogo São mais de 17 mil finais em Baldur's Gate 3 Lembrando que esses 17 mil finais Não são finais mains, assim, né? Vai ter 17 mil finais totalmente diferentes Cores Não São variações de finais Com detalhezinhos diferentes Um exemplo disso é um Undertale Que você tem alguns finais próprios Que são 3 ou 4 finais que você tem Mas você tem 90 e poucas variações de finais Dentro de Undertale Por causa de escolhas, etc É mais ou menos essa linha aí Com Baldur's Gate, né? Você vai ter os finais principais Mas vão ter várias variações Do mesmo final principal Por causa das suas escolhas E isso que mostra O fator replay do jogo, né? Você tem muitas classes dentro do game Você tem muitas raças Você tem um sistema de multiclasse Que você pode, tipo, cruzar, né? Colocar, misturar classes ali De personagens Que dá uma variação maior ainda Então você tem muita variação E consequentemente Isso cria um fator replay novo Você tem muitas escolhas Muitas opções Muitas formas de abordagem Muitas formas de resolver problemas Que simplesmente alteram muito o jogo É engraçado Porque eu tô com 50 horas de Baldur's Gate 3 No Early Access Eu tô jogando Eu tô criando um personagem Totalmente diferente Dos meus padrões Com o personagem Que é um personagem Bem mais ali Arrogante e tal E que Meio do mauzão ali e tal E cara, eu vi opções E rotas ali De fazer as coisas Que eu não sabia ainda Que tinha no game E até personagens Bem interessantes Que eu não sabia, cara Simplesmente porque Eu fui meio mauzão Nas outras Eu fiz algo bem diferente Então É muito interessante Esse fator replay do jogo Então assim É um jogo que Você vai jogar Sei lá 300 horas Obviamente Você não vai ver tudo do jogo É aquele jogo Que você pode jogar por meses E você não vai ter descoberto Tudo do game Isso é Baldur's Gate, cara E esses 17 mil finais Mostra mais ou menos isso Mostra a quantidade De fator replay Que a gente vai ter no jogo A quantidade Absurda de coisas Que vão ter pra fazer E pra repetir De formas diferentes Que Cria uma variedade De gameplay Absurdamente incrível, cara E isso É muito legal Isso daqui É bem animador Do jogo É mais motivo ainda De Eu querer ver Esse produto final Eu querer jogar Baldur's Gate De eu estar animado Pra esse jogo Bem animado É esse carinho Com muitos detalhes Muitas variações Dependendo das suas escolhas E isso é algo que Realmente não é Um padrão em jogos É muito difícil Você ter essa variação Total Ou Variações que realmente Pesam desse jeito Então Esses 17 mil finais É algo muito expressivo Essas variações de final É algo muito expressivo Pra mostrar A quantidade Absurda De opções Que esse jogo Te dá Isso é maravilhoso E por último O tamanho Do Ato 1 Na versão final Do jogo Estamos aí chegando Vocês sabem Eu acho que já Que tem a versão O LX Que você pode jogar O Ato 1 Mas o Ato 1 Que está ali Não está inteiro Vão ter mudanças Eu trouxe Já vi Comentando sobre isso E Entretanto Existe 33% Ainda mais De mudanças E conteúdos Novos Vindo Pro Ato 1 Aí quando a versão Final sair Então Se você jogou A versão O LX Se prepara Porque vai resetar Tudo Então você vai jogar Novamente o Ato 1 Mas vai ter Bastantes coisas novas Inclusive é um incentivo Pra você tentar Buscar essas rotas Novas Que você ainda não Buscou Pra dar um fator Novo Pro Ato 1 Seu E é o que eu falei De carinho Com o jogo Cara Se fosse uma empresa Mais ok Assim Os caras poderiam pegar Aquele Ato 1 Que tá ali Só Completar algumas coisinhas Que faltam ali E lançar aquele Ato 1 Que tá ali E Por incrível que pareça Não estaria ruim Eu não estaria reclamando Acho que quase ninguém Estaria reclamando Se a versão final Fosse o Ato 1 Do Early Access Que tá ali Mas a empresa É tão carinhosa Com esse jogo Que ainda tem Muita coisa Dentro do próprio Early Access Os caras ainda Adicionaram ali Eles não pegaram Ah beleza A galera gostou Do Early Access Aqui Né Vamos deixar desse jeito Vamos focar No resto aqui Pra lançar Sei lá Mais rápido O jogo Não Os caras ainda Trazem conteúdo Que é o Ato 1 Do Early Access Da galera Com muita coisa Muita novidade Personagens Que foram recitados Então assim É carinho É isso que eu quero É carinho no jogo É isso Bonus Gate Eu tava com bastante receio Em relação A otimização Desse game E Entretanto Eu tava jogando ele Alguns meses atrás E eu retornei agora E a otimização Como eu falei A junção de feedback Do Early Access É muito boa Que Simplesmente O jogo tá muito melhor Eu tinha muitos crashes Principalmente quando dava Fast load Né Você pode salvar rápido E dar loads Eu tinha muitos crashes Não tenho mais crash Nenhum em Bald's Gate Problemas de otimização Problemas de áudio Que eu tinha Que eu até comentei já Em alguns vídeos Eu não tive mais Nas versões atuais Então assim O jogo tem também Um potencial de sair Com uma boa otimização Que era algo Que eu tava com medo E eu acho que já é algo Que não é tão Que me dá tão medo assim Tá Então assim cara É um jogo com muito carinho Com muito carinho E por isso que eu Quero falar muito dele Aqui no canal E por isso que eu vou Continuar fazendo essas notícias Mesclando com os outros vídeos Até o lançamento E o lançamento De fazer uma cobertura De Baldurzão Mas é isso meus queridos Lembrando né Vou trazer mais vídeos Principalmente pra vocês Que tão meio na dúvida Por causa do combate Eu quero tentar Clarear um pouco mais Pra vocês aí Sobre isso né Claro que Você não é obrigado a comprar Se você realmente Não curte esse estilo de combate Mas eu só quero tentar mostrar E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau